Não para não Gostosinho, gostosinho Barão de entretenimentos Essa é a produção, empurrando tudo Alô, Black Style Essa é a loja que veste o barão Não para não Faz o quadradinho, desce pro painho Sei que faz gostoso quando toco esse solinho Faz o quadradinho, desce pro painho Sei que faz gostoso quando toco esse solinho Quando solta o pontinho, fica gostosinho Ao som do novo hit, bate a bunda no solinho Gostosinho, gostosinho Ao som do novo hit, bate a bunda no solinho Gostosinho, gostosinho Ao som do novo hit, bate a bunda no solinho Gostosinho, gostosinho Ao som do novo hit, bate a bunda no solinho Gostosinho, gostosinho Ao som do novo hit, vem Carlos Henrique, esse é o meu fotógrafo Salão Mix Cortes, esses que dão o grado no barão Tamo junto Melodia Estúdio Gostosinho Gostosinho A dampapa no solinho Abertura 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 Sabe o